Olha aqui, olha aqui. Ô, mamãe, você tá mostrando o sapatinho novo? É, olha o outro também. Esse aqui também é bonito, olha. Os dois são bonitos, né? Macha soldado, cabeça de papel, senhor. Vai? Vendo o meu café, o do babau. É assim, ó. Macha soldado, cabeça de papel. Se não machar direito, vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a polícia de papau. Êêêê! Não é pra deitar agora. Mamãe, você tem que botar o óculos, mamãe, pra você enxergar a bota? É. Bota. Bota o óculos. Nossa, saudade, cabeça de papai. Morrendo de garada. Varei do meu amor. O começo é real. Ai, 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 ai. Cadê, mãe? Toma. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 Olha como é bonitinho. É, o que é isso aí? O que é isso aqui, mãe? Mãe, qual o nome disso aqui? Qual o nome? É a dela, a Amora. Fala o nome. Qual é o nome dela? Esse aqui. Olha pra cá. Olha pra cá. Eu sei. Olha pra cá. Mas quem é? Quem tem muita coca é a filha do... Ela quer pegar o negócio. Do Loures. Ó, mamãe, é chinelo. Olha o chinelo, olha. E o filho, como é que é? Olha, ela tentando pegar. Mãe, avó. Vó? É. Isso. Tá bonito, Cláudia. Deixa eu ver se é bonito. Deixa eu ver. E esse aqui também é bonito? Eu quero que você me diga. Olha, esse aqui. Esse aqui é bonito? Esse aqui é bonito. E esse? Esse é com o Cearo. É? É. O que tem aí, bonito? Ele para. Olha aqui, mamãe. Olha. Que bonito. Olha. Olha esse dente que bonito. Olha o dente dela. Isso é ansiedade, gente. Pelo horário. E aí, como eu falo sempre pra vocês... Olha, tá bonito, Cláudia. Olha aqui, olha. A gente tem que distrair, sabe? Como eu falo no meu curso, Método Love Care. E manter a coisa dentro dela. Nesses momentos, a gente tem que aconchegar, distrair. Pé aqui, Cláudia. Isso é bente de uma louça. É. E agora? E esse aqui, ó. E esse aqui? Olha. Muito bem. Agora vê essa aqui. Ela botou a Miriam. A Miriam? É. E essa aqui? Como é o nome dela? Rata. Rata? Rafa Lica. Ah, Rafaela. É. É Rafaela, não é? É. E essa aqui? Como é o nome dela? Também. Ah, é mesmo. É a Rafaela também. Tem razão. E essa aqui? Quem é? Eu acho que eu não sei, não. E que número é esse aqui? R$19,90. É R$19,90. Quase isso. Mas é isso mesmo. E esse aqui, mamãe? Que número é esse? É o Pagagado. O número? Que número é esse? Fala pra mim, fala. Oi, Soninho. Ai, que eu tô morrendo de sono mesmo. É, mas você vai esperar um pouquinho, sabe por quê? Não tá na hora de dormir ainda, né? É. A gente tá fazendo atividade. Ela é aqui, aqui, ó. É, é. Olha esse aqui, ó. Que número é esse aqui? É seis. Esse aqui. Sete. Olha pra cá. É sete. Mas eu quero que você olhe. Olha aqui, ó. Eu tô vendo. Não olha. Se ela consegue se concentrar... Vem oito. Vem oito. E nosso cento e setenta. É. E esse aqui, qual é? O que que tem aqui? Esse aqui é galória. Olha pra cá. Galória. Mamãe, olha pra cá. Olha pra cá. Esse aqui, ó. Ó meu dedo. Ó meu dedo. Olha aqui. Que número é esse? Esse aqui, mamãe, que número é? Exato. Não adianta que não olha. É sete. Tá bom. Então, vamos ver outras coisas, né? Vamos ver as frutas. Olha o pato Donald, o Mickey. Olha o sapato. Isso aqui você adora, né? É. Você gosta de sapato? Vamos pra lá. Pra onde? Pra cá, filha. Então, tá. Me dá a mão. Eu erro ele. Me dá a sua mão que eu quero fazer uma coisa. Me dá a mãozinha. Abre a mão. Abre a mão. Dá a mão. Mãe, dá a mão. Dá a mãozinha. Isso. Olha aqui. Vamos se acalmar. Ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Cadê a outra mão? Seis. Bota a outra mão aqui. Bota. Ai. 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 Nossa saudade, cabeça de papel, se não machar direito, vai preso no quartel. O quartel pega o fogo, a polícia deu o sinal. Acorde, 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 para o meu amado. Muito bem. Vai de novo. Nossa saudade, cabeça de papel, cabeça de parinha, de baril, meu coração. Ah, legal. Agora vai aquela assim. Alecrim. E eu canto tão devagar. É? Então vamos cantar o carneirinho. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai. Puxão, 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 mandarei. Meu cantador é o libero. Mandarei, nosso senhor, 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 para todos se sentar. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Ela cantava pra mim quando eu era pequenininha. Me ensinou a música do carneirinho. Né, mamãe? E aquela outra. Negrinho do pastoreio, acendo essa vela pra ti. E peço que me devolvas a querência que eu perdi. Não lembro mais. Negrinho do pastoreio, traga-me o meu rincão. Eu te acendo essa velinha. Nela está meu coração. Vamos pro lado. Onde você quer ir? A casa da velha. A casa da velha é assim, ó. Estava velha em seu lugar. Para, para. Eu vou dela. Vai. Então vai. Aqui não pode entrar. Aqui é a cozinha. A cozinha é local proibido para franciscas. Mas tá fechado. Tá fechado. O gato tá aqui, ó. Ele abre? Não, ó. Tom. Não abre, não. Tomzinho. Neném. Pronto. Vamos sentar ali, vamos. Qual? Ali. Vamos sentar ali que eu vou botar uma coisa tranquila pra você. Vem. Vem comigo. Dá pra mim, mamão? É. Tá. 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 É aqui? É. É, tá pra lado. É, tá. Senta aí. Senta. Isso. Ai, mas dói tanto. Aonde que dói? Aqui, ó. Ah, dói a revista? Ô, meu Deus. Ó, vamos, vamos. Olha, gente, eu consegui enrolar até 7h20. Agora, no tempo que eu vou ter pra trocar roupa, trocar fralda. Botar camisola. Né, mãe? Vamos dar boa noite. É alta. É, pode tirar o sapatinho agora de novo. Se eu não tivesse tirado isso, ele tinha morrido. É, mãe? Ele ficou morto. Ele ia morrer? Ele tá morto porque ele é pobre. É pobre. Ele é pobre? Ele morreu? É aqui, ó. Ui. O alto. O alto. Ô, meu Deus. Ele foi também. Ai, liliu. Ui, 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 ui. Eita, meu Deus. Ema, que linguagem é essa? Bota aqui, Claudinha. Ó, não lembro o que é isso. Bota aqui, Claudinha. Bota aqui, Claudinha. Ai, 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 ai. Entrou, Claudinha. Ih, já entrou. Pronto. Ó, então, mãe, eu vou. Vamos dormir? Eu, hein? Vamos dormir? Vamos. Vamos trocar de roupa? Vamos. Eu vou ficar só a roupa. Vamos botar camisola, né? Eu quero um papel de luzca. Vamos dar boa noite, dá? Aquele. Boa noite, gente. Até amanhã. Ó, ó. Pera aí, Claudinha. Passando aqui pra contar uma coisa pra vocês. Eu criei um curso pra ajudar vocês a cuidarem melhor e com mais leveza do seu familiar ou paciente com Alzheimer. São mais de 500 famílias que já conseguiram transformar a vida cuidando com mais leveza, assim como a Francisquinha. Então, eu queria falar pra vocês que se vocês tiverem interesse em conhecer, cliquem no link que vai estar na descrição do vídeo e entrem na fila de espera pra próxima turma. Eu espero vocês.